Quem espera que a vida Seja feita de emoção Ou até de gamar-se Ou morrer da sua vida É preciso ter mudado Pra mais tarde não sofrer É preciso Saber viver Toda a terra dentro do caminho Você pode retirar Com todo aquele espinho Você pode se alegar Se o reino mal existe Você pode escolher É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso É preciso Saber viver Saber viver Saber viver Uma experiência única Maravilhosa A música Maravilhosa É minha vida A música É força Por isso Foi tão bonito Todos nós Juntos Uma maravilha É preciso É preciso Saber viver Além do poder Além do todo poder O poder poder da música Tudo além do poder O poder 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 da música Além do poder Poder do poder Além do poder É tudo poder da música Eu passei por um período também de depressão e vir para o foral me anima. É bom. É bom, ajuda muito. Nós todos. É bom e é gostoso. Tudo isso é muito poderoso para eles. Mesmo que haja uma sequela, é possível ser feliz, é possível cantar, é possível voltar à vida. Cantar me faz me sentir uma pessoa útil. Eu vou ser tranquilo. Todo mundo leio. Eu não leio com todo mundo. Gosto do povo. Gosto deles. A gente é muito gratificante aqui. Aqui é onde se salvou a família. Eu digo que hoje eu encontrei a minha vida. É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Obrigado.